As imagens registram o momento em que o rapaz é abordado por dois suspeitos que estavam numa moto. Eles anunciam o assalto e tomam a mochila. O rapaz não reage e entrega os pertences. Os criminosos rapidamente fogem, deixando a vítima aparentemente atônita. Os assaltantes levaram um aparelho celular e R$ 1.200 que a vítima tinha acabado de sacar da Caixa Econômica Federal. O caso aconteceu na Rua Cravo, no bairro Coab, na zona sul de Porto Velho.